Veja a reação dos cantores sertanejos após a derrota do Bolsonaro e a vitória do Lula aí nas eleições deste último domingo. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí. E vamos atingir aí a meta de mil likes neste vídeo, o like é muito importante aí para o nosso canal. Vamos que vamos para cima, turma, não deixem a peteca cair aí, bora que bora. E vamos continuar aqui com nossos quadros, acompanhando o que está acontecendo aí com a música sertaneja. Vamos começar a trazer mais curiosidades aqui para vocês também no canal. Então não se esquece aí de se inscrever no canal, isso mesmo, a gente vai continuar aqui com os vídeos diários, notícias, curiosidades, polêmicas. Na mesma, nada muda, né, turma? Então se inscreve no canal aí e comenta abaixo o que vocês acharam aí sobre o resultado das eleições. Também a opinião aí dos cantores que eu vou trazer aqui para vocês. Então vamos lá, turma! Quem falou nesta noite, eu vou colocar aqui para vocês. O Zé Neto, que é um dos cantores que gerou uma polêmica muito grande aí durante a pandemia, nos últimos anos aí. Ele acabou se envolvendo bastante aí no meio da política. Ele acabou falando sobre o resultado do Lula. Boa noite, meu povo. Ai, que lindo. Gente, ó, sei que tem muita gente triste. Eu também não estou dos mais felizes, porque, infelizmente, o presidente que a gente apoiava e que a gente acreditava que seria o melhor para o Brasil, perdeu. E o Lula, mais uma vez, está aí de novo. Agora não adianta a gente chorar porque vivemos num país democrático. Então vamos respeitar a democracia e rezar para Deus olhar por nós. Tomara que o Lula faça um bom governo, né? Que ele não faça como fez nos mandatos anteriores. E lembrando também que estamos indo amanhã para os Estados Unidos, pois vamos ter uma turnê lá. Cristiano da dupla, Zé Neto e Cristiano, também acabou se posicionando aí, colocou uma frase no seu Instagram após o resultado aí das urnas. Ele colocou o seguinte, Falando aí, né, que torcer contra o Brasil, né, que o Brasil desmorone só porque você não gosta do síndico, que é o presidente, né, que era o atual presidente, o Bolsonaro, é burrice. Não vou torcer contra o Lula, vou torcer pelo meu país sempre, publicou aí o Cristiano. Um cantor que voltou a falar sobre política aí nas últimas semanas, nos últimos meses, foi o cantor Eduardo Costa. E ele acabou fazendo um vídeo e falando aí sobre o resultado das urnas. E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Passando para mandar um beijo, desejar uma ótima semana. É, acabou a política, né, venceu a democracia. É, infelizmente, não deu o candidato que a gente queria, mas a gente tem que respeitar o voto do próximo, não é verdade? Porque foi uma eleição limpa, foi uma eleição honesta e eu acho que é isso que importa. A gente torcia para um, outros torciam para outros e nem sempre a gente ganha, né? E a gente tem que ficar todo mundo junto, né, fazer as fases com a família, com os amigos, com os parceiros, com os colegas, porque a vida segue. E é isso, democracia é isso. É todo mundo ter opinião e todo mundo respeitar a opinião do outro. E tomara que o próximo presidente faça um bom trabalho, né, e respeite as leis, respeite o nosso povo, que a gente possa ter dignidade, que é o mínimo que a gente pede, não é verdade? Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe o povo brasileiro, a sua política. Não vamos ficar com raiva de ninguém, afinal, cada um tem sua vida, cada um pensa de uma forma, né, cada um tem uma religião, cada um tem um time, cada um tem um partido político, cada um torce, né, para quem quiser. E nós temos que respeitar, para sermos respeitados, né? Conversa é essa, e eu acho que é isso que faz do nosso país um país maravilhoso. Tomara que o próximo governo faça um trabalho maravilhoso em prol da educação, da saúde, povo brasileiro mais necessitado, que é isso que nós precisamos. Vamos viver em paz, com tranquilidade, com alegria, porque a vida continua, e é isso, tamo junto. Um beijo para vocês, uma semana maravilhosa. Amo vocês, obrigado por tudo, e tem música disponível lá nas minhas mídias sociais. É isso aí. Bom, turma, o cantor Gustavo Lima, ele que apoiou bastante aí o Bolsonaro também, né, publicou nas suas redes sociais, apoio e tudo mais, foi ao encontro lá com o Bolsonaro, ele acabou não publicando nada após o resultado. Antes, né, no dia, no domingo, de manhã, ele colocou esta foto aqui, mostrando aí que ele foi votar. Outro também, que acabou não se pronunciando, falando nada, foi o cantor Leonardo, ele também apoiou o Bolsonaro, inclusive ele foi ao encontro aí do Bolsonaro, ele também só postou o vídeo indo votar e fazendo o 22. O Zezé de Camargo, ele que entrou na polêmica aí, né, do fã, que se revoltou com o Zezé por ele apoiar o Bolsonaro, quebrou todos os discos lá e tudo mais. O Zezé, que também foi ao encontro do Bolsonaro, ele acabou não se posicionando, né, não querendo falar nada e tudo mais. O Rodrigo, da dupla Jorge Henrique e Rodrigo, a dupla, inclusive, eles foram bem a favor aí durante a candidatura do Bolsonaro, nas últimas semanas, sempre em apoio ao Bolsonaro, o Rodrigo acabou publicando, só tenho vergonha do meu país, vergonha por ter escolhido um ladrão, vida que segue, minha vida segue, aos lulistas, tamo junto, respeito vocês, tomara que ele honre vocês, de resto, tamo junto. E ele acabou publicando um vídeo aí, que ele acabou chorando e falou um pouquinho, confere aí. Quem queria ver mais chorando? Olha o foguete aí. Me viu? Respeito a todos. Malei minha cabeça ali. Fico muito triste, de verdade. Pelo retrocesso que o nosso país está sofrendo e vai sofrer. Mas eu respeito vocês. A maioria de eles escolheu? Que seja feita a vontade da maioria. Deus abençoe o nosso país. Sirvam-se do que vocês escolheram. Tivemos tomando uma. Alô, Brenão. E aí, maninho? Bora, galera. Deu que tinha que dar, né? Gente, democracia é isso aí. Dá um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. Boas comemorações. Já a Roberta Miranda, ela acabou recebendo muito rage, porque ela colocou uma dancinha, né? No seu Instagram. E ela colocou na descrição. A alma leve é o que importa. Se me ler errado, desativo mesmo. Sempre brinquei. Sempre fiz TikTok. Roberta Miranda publicou aí no seu Instagram. E ela tava recebendo muitas críticas e ela acabou desativando os comentários dessa publicação. Isso mesmo, turma. Classe sertaneja. Na sua grande maioria, ainda não sei, algum cantor sertanejo que não apoia ou não apoiou aí o Jair Messias Bolsonaro. Até porque as pessoas que votaram no Lula, os cantores, eu digo, né? Eles acabaram preferindo não se posicionar, né? Até porque é pra não criar rage. Até porque a maioria das pessoas que consomem música sertaneja e os fãs, né? E tudo mais. Tende a ser um pouco mais para a direita. Na minha humilde opinião. É claro, né, turma? Que tem gente que curte sertanejo que é da esquerda. E isso não tem problema algum. Só usei um exemplo de referência aqui pra vocês. Pra essas reações, turma, o que vocês acham? Comentem aí abaixo se aparecer mais alguma atualização aí sobre este assunto. Algum cantor fale aí alguma coisa sobre. A gente vai trazer aqui pra vocês nos absurdos da semana, tá bom? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E, ó, tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. E, ó, tchau, tchau.